E você sabe o que o Otávio Narvaz me falou? Que o José Antônio está me roubando. Ele disse assim descaradamente? Foi. Agora imagina o senhor dizer que o José Antônio está me roubando assim. Impossível, não pode ser. Acha que é impossível? Acha mesmo? Mas é claro que eu acho isso. A única pessoa de quem eu não desconfiaria é o José Antônio. Senhora, eu acho que não deveria vir assim. Talvez o senhor Narvaz tenha algum fundamento para dizer as coisas que ele disse. Não, o senhor Narvaz só quer semear ódio e dúvida no meu coração. Ele só quer me atormentar. Acontece que pode estar errada, senhora. Talvez o senhor Narvaz... Não, o que o senhor Narvaz quer é me deixar preocupada. E se eu dissesse... Depois o senhor pode dizer o que quiser. Agora eu tenho que fazer uma visita muito importante. Até logo. Mas você não tem esse direito. Essa é a minha casa. Mas pode deixar de ser quando eu determinar. Nada seria mais agradável para mim se eu nos tirasse da sua maldita fazenda. Se nos expulsasse agora mesmo, me faz esse enorme favor. O que está falando, Esther? Não estou entendendo. Vem, por favor, entra. 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 Olha como vivemos bem. Quase tão bem quanto você. Como é que você explica que tenhamos tanto em tão pouco tempo? O que está tentando dizer? Deveria entender em poucas palavras. Olha bem. Olha. Olha. Bom, os móveis são os que a Lúcia já tinha. Mas a casa é da melhor qualidade. E a cozinha está perfeitamente bem equipada. Mas nós não tínhamos dinheiro. De onde você acha que saiu tudo isso? Não estou entendendo. Não sei o que você está insinuando. Então eu vou ter que dizer claramente. O meu marido está te roubando, entendeu? O José Antônio está te roubando há muito tempo e continua roubando. Por que você quer prejudicar o José Antônio? O que você tem, Esther? Está com ciúme de mim? Qual o problema? Não, não seja boba. Você não percebe como o meu marido mudou? Você não percebe que ele está te roubando? Ele vai te arruinar. E nós, os riquinhos, como ele diz, os narvais, vamos rir de você. E você diz isso. Você que está aqui desfrutando de tudo o que ele rouba. Olha, eu não acredito. Eu não sei o que você pretende. Mas o José Antônio continua sendo o mesmo de sempre. Não, não, não. Ele mudou por sua causa. O amor que ele sempre teve o transformou em um ser odioso e repulsivo. Você conseguiu finalmente o que queria, Maricruz Olivares. Você se vingou. Mas quem ri por último ri melhor. Eu não consigo acreditar no que eu estou ouvindo. Expulsa logo a gente da sua fazenda. Ainda está em tempo. Expulsar? Como assim expulsar? Esther, eu quero voltar para o lugar que fica perto do povoado, onde está o meu filho morto. Eu quero ficar perto do túmulo dele. Eu quero ficar na cabana onde eu era mais feliz porque eu não enxergava o que acontecia, porque eu não sabia nem estava informada. E do que é que você sabe agora, Esther? O José Antônio é um ladrão. Eu vou ter um filho de um homem mau e você ensinou para o meu marido a ser ambicioso e a roubar. Não, como assim eu? Por que está dizendo isso? É você. Teve influência sobre ele a vida inteira. Ele nunca conseguiu se livrar da sua sombra maligna. E o comportamento dele é por causa dos sentimentos ruins que você despertou nele. Você, Maricruz, você. Você está completamente louca, Esther. É louca. Vou ficar se continuar morando nessa maldita fazenda. O José Antônio já não é leal com ninguém, nem mesmo com você, sua selvagem. Perdeu um amigo. E para tirar o que você tem, ele não vai hesitar em cometer os atos mais sujos. Você está muito enganada. O José Antônio só melhorou de posição porque eu o permiti. Vocês, os Narvas, mantinham ele nas piores condições. Pagavam mal. Agora ele está bem de vida, Esther. Ele está melhor do que pensa. Ele tem dinheiro. O mesmo dinheiro que você está perdendo. Por que não investiga? Fala com os inquilinos. Pergunta se pagam ou não. Fala com o Hermínio, o capataz da Simone. Ele tem que dizer porque quase todas as semanas ele traz dinheiro para o meu marido. A troco de quê? Pergunta. Investiga. Só mesmo uma mulher que perdeu o juízo pode falar assim do marido. Um marido que até trouxe você a um lugar onde sempre quis estar. Mas eu não quero isso. Expulsa logo a gente e despede ele. Eu prefiro a mais absoluta miséria do que essa casa nas suas terras. Eu seria muito mais feliz. Muito mais feliz. O José Antônio está te roubando. Se não quer reconhecer, investiga. Para ter certeza, investiga.